Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Masa Soluções com Qualidade e ressaltando que a Masa tem uma linha de solventes premium e dessa vez falaremos do Tiner PU 5220. O produto composto a partir de uma mistura de hidrocarbonetos, aromáticos e ésteres indicado para a diluição de produtos à base de poliuretanos e poliésteres. O seu uso é recomendado para dias muito frios com temperaturas inferiores a 16 graus. Adicionado a tinta de acabamento na proporção indicada pelo fabricante. Deve-se misturar bem até que o mesmo esteja totalmente incorporado. Disponível em embalagens de 900 ml e 5 litros. Durante a aplicação do mesmo, deve-se utilizar o equipamento de proteção individual, como óculos, luvas e máscaras. Tiner PU 5220 Masa é um acabamento perfeito com garantia inquestionável. Tiner PU 5220 Masa é um acabamento para ficar por isso. Ter многие思 ideals que não vão ser tremendo mas na